Mas explica para nós o que a constelação modifica na vida da pessoa, para as pessoas entenderem um pouco. Biba, a constelação, ela muda muitos dilemas, muitos traumas, muitas perguntas das quais a gente se faz ao longo da vida, né? Então, na verdade, é uma técnica que foi criada por um alemão chamado Bertel Hellinger, né? Nascido em 1925, então ele foi, desde pequeno, colocado para ser padre, foi teólogo. Mas ao longo do tempo ele também foi prisioneiro de guerra, né? Ele é alemão. E ao longo do tempo ele foi tendo conhecimentos e estudos, né? Enfim, botaram ele nesse seminário e dali ele começou a estudar muito e ele teve. E ele começou a participar de grupos de ajuda, de auxílio, como ele conseguiu fugir, né? Da guerra. Então, ele sentiu essa necessidade porque ele viu muitas pessoas sofrendo por assuntos recorrentes, né? Coisas... E ele acabou estudando psicanálise. Então, ali ele começou a criar o próprio método dele. O que é o método dele? Nós temos na vida ancestralidades, que é da onde a gente veio, né? Então, nossos ancestrais começam da minha parte pela minha mãe, meu pai, meus avós, bisavós, tataravós e assim vai, né? Então, nós temos uma área genealógica muito grande. Então, na minha linhagem, eu tenho mais de 40 e poucos milhões de pessoas na minha linhagem, né? Então, começando assim. Então, ela traz... E nós, através disso, trouxemos traumas das nossas famílias. Então, em outras palavras, a gente herda coisas boas e as coisas não tão boas, né? É mais ou menos isso. Sim, 50% de cada. E é comprovado cientificamente, né? Cientificamente comprovado. Está nos genes, né? Está no DNA nosso e está no campo mórfico. Porque o campo mórfico é a energia da minha ancestralidade. Então, tudo que a minha família passou até hoje, no meu eu, no posto que eu me encontro hoje, tudo vem no campo mórfico, na energia da família. Muitas vezes, tu pode ouvir alguém dizer assim pra ti, meu Deus, como você é parecida com a sua mãe. Você é igual a sua avó, você... Sabe? Porque a gente herda, né? Essa energia e esses genes da família. Então, muita gente traz isso. E justo com isso a gente traz traumas. Então, vamos fazer assim uma analogia. Vou te dizer assim, questão minha, né? A particular. Vamos supor assim. Eu sou feminina, então eu tenho o clã meu feminino, da minha família. O clã familiar feminino. E tudo, tudo, Biba, é por amor, tá? Eu vou deixar bem claro que tudo que a gente faz nesta vida é por amor. E inconsciente. Neste sentido ancestral, tá? Ah, sim. Tudo que é inconsciente. Então, vamos supor assim. A minha bisavó teve aborto espontâneo. A minha avó teve abortos espontâneos. A minha mãe teve um aborto espontâneo. A minha irmã, o primeiro filho, foi um aborto espontâneo. E eu, com sete meses, tive contrações e tive dilatações. Eu tive que ficar em repouso pra não abortar. Então, assim, por amor e inconsciente, eu honrei todas as mulheres da minha família. Então, eu não deixei, porque se elas sofreram, isso eu também tenho que sofrer. Mas isso é até o momento de eu despertar. No momento que a gente faz a constelação, que é pra gente despertar, né? Pra gente ver aonde que tá esse ciclo, porque se torna um ciclo repetitivo, né? Aí a gente pega e vai trabalhar isso. Até pra mim, não trazer isso pros meus descendentes, que seriam meus filhos, no caso, né? Essa seria a próxima pergunta, porque, pelo que eu entendi, o importante mesmo é a gente quebrar esse elo. Sim, nós precisamos. Quando tu começa a descobrir o teu trauma, aí tu quebra o elo e não passa pra descendência. Pros filhos, pros netos, bisnetos e assim por diante, né? Olha o quanto é importante fazer uma constelação. Às vezes as pessoas falam, ah, mas isso é coisa de mulher. Falar de energia, falar dessas coisas é coisa de mulher. Não é. Porque nós, a nossa massa, já é comprovada, 97% das nossas células é energia. Então, tu imagina quanto a gente vem carregando isso ao longo de nossa vida. E ainda tem a nossa ancestralidade. Sim. Então, claro que é muito importante fazer constelação. O que é a constelação?